Fala pessoal, beleza? Vamos continuar aqui Nossa aventura aqui no Cozy Island Agora eu consigo um novo Integrante da ilha aí Creio que ele vai me ajudar a conseguir Itens que Sozinho não conseguiria pegar E eu comecei a fazer a minha casa aqui, ó E o legal desse jogo que eu reparei Ele é por parte, então por exemplo Eu consegui fazer, pegar os itens Que eles pediram pra mim na primeira vez E eu construí só a fundação do lado Depois eu pedi mais itens de madeira E eu fiz só o assoalho, tá vendo? E agora ele tá pedindo pra mim fazer Que ela estaca ali do meio, as colunas Suporte de madeira lá pra você ver que da hora Então eu tenho que pegar mais madeira aqui Deixa eu ver aqui no meu inventário Vamos colher mais madeira aqui Na hora E o bom que não precisa selecionar, né? Você fica perto ali já Já vai cair uma automática pra você Acho que já deu, né? Aqui o nosso amigo lá Que ele me dá recompensa Então se eu der um certo item pra ele, né? Olha que legal Tem também a recompensa diária Que elas vão trocando de dia após dia Olha que legal pra alimentar de leve Bacana Bacana Leveu dois, né? Poxa, bacana também Bastante coisa pra abrir nova, hein? Bom, vamos focar aqui então Vamos ver ele na nossa casinha Só vim aqui na serralheria Então eu preciso de três pra criar um pouquinho daqui Vamos criar um aqui Se quiser fazer mais rápido, você gasta a moedinha sua Se quiser fazer mais rápido, você gasta a moedinha sua Não precisa de dois Pronto Só conectar Já era Vamos lá ver então Beleza, já temos então aqui Vamos fazer o nosso Suporno Que de maneira E aí, que da hora As colunas já estão feitas, né? O que a gente precisa agora? Pra fazer o divisório do combo, né? Então graveta Eu já tenho madeira Fora ela pegar as madeiras Mais madeiras Vamos lá, galera Pegar uns graveta aqui também Vou limpando minha ilha também, né? Bom, acho que já deu também Beleza, vamos lá Pronto Aham, agora ela pisa, hein? Caraca, essa madeira é diferente do outro aqui, né? Será que eu faço aqui, cadê? Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, tá As quests, né? Vamos coletar aqui Nossa experiência Nível 3 Hum, eu abri A planta, né? Também preciso de uma plantinha pra você fazer Aí eu abri Ah, então Eu preciso de um Torco daquela madeira Ou seja, 3 madeiras pra fazer um torco daquele Pra fazer 3 Pra fazer uma peça suave Hum, que legal Vamos lá, então Esse é o nosso cenário, né? Precisa ver, eu não lembro Vamos mostrar Bem facinho, né, galera? Bem Bem simplesinho Mais da hora Mais pra frente já vai Ficar um pouquinho mais difícil, né? Creio eu, né? Esse é o investimento de madeira aqui Então eu preciso de Forja 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 Será que ela tem a madeira, né? Não faz sentido, né? Vamos ver Que desabra aqui Ah, aqui é só madeira mesmo Não faz sentido, né? Não faz sentido, né? Aqui está Forja 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 Para cá E ovo de tia que eu esqueci Ah, tá Minha menina Para fazer Meus 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 Materiais Beleza Lembrando que esse joguinho Está no beta, né? Tem muita coisa Para fazer Aqui, né? O retrouver Ah, não vai ficar bem O portal O portal O portal Vamos ver Aqui Os itens vão voltando, né? Acho que ele Tem um dia, se não tiver Ele já volta, né? Vamos pular para a gente ficar aqui, eu não entendi muito essa parte da forja não, vamos ver. Pelo jeito eu tenho medo de chave, vamos pular para ver. Vamos pular para ver. A Barra a garrafa da garrafa, vamos pular para ver. A gente já pegou A nossa recompensa aqui Ah, cada nível Então você ganha uma plantinha nova Agora eu vou abrir E essa aqui é A gente vai fazer isso Pergunta se não é aluno Será que a menina está ficando maluco Ficou madeira aqui Vou colocar isso aqui Poxa Eu acho que vou ter que completar A gente vai fazer isso Essa próxima mesa Bom Então vamos lá Preciso de 3 pedras Tenho 10 Tranquilo né Coletar Vamos fazer também A gente vai precisar com certeza Vamos fazer o máximo Vamos fazer o máximo que puder Vamos lá Vamos fazer o máximo que puder Cada vez mais difícil Tem que fazer Poxa, eu fiz só o lado direito Puta Olha a janela Caraca, vidro Caraca 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 Aqui Caraca 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 Mas eu faço Tem que completar mais alguma E o meu peixe, ele tem uma grifatão. Eu acho que ela fica pequena pra vir, né? Pra gente trangar. Tem as outras manhinhas, tem que ver mais grandinhas. Essa aqui cai aquela marromzinha. Sai, papai. Sai, papai. Isso. Parece muito coisa, né? Vamos cobrir. Luz. Toca a marromzinha. Isso. Isso. Olha lá. Vamos lá. O fio acaba também, ó. Ah, tem bastante espaço na marqueta. Vamos lá. Bom, agora a madeirinha que ele quer, né? O que eu tenho? Ah, né? Tem tudo? Bom, vamos fazer uma ilha assim, sem árvore, né? Uma ilha sem árvore, né? Uma ilha sem árvore. Tem como plantar de novo. Parece que o legal fica atrás. Vamos usar tipo um... Fica transparente, ó. Pra enxergar, legal. Esse que é o amigo nosso que é isso, né? O filho quer, vamos dar pra ele, né? Bora lá. Bora, meu friends. Beleza. Coletamos. Level 5. Carvalho 1, né? Pelo jeito que é carvalho. E o vidro. Bora lá. Aham. Vai fazer o tipo de carvão, ó. Aqui, é uma madeira. Na verdade não vai ser tão rápido porque quando liberar o jogo não vai ter tanto dinheiro Vai ter que provavelmente esperar o tempo Esqueci da madeira de novo Vamos lá Vamos fazer nossa janela Cara, se for uma só é sacanagem E não é que é mesmo? Puxa vida Também né, peguei um vidrinho só né Nossa anel do lado direito Caraca Vou nas coluna atrás Então deve ser aquela parte de trás que eu vou fazer agora Meu Deus Maravilha Que pedra Vou fazer só essa parte aqui para a gente finalizar o vídeo Olha Vou pegar a pedra Olha a pequenininha aí E agora a marronzinha Vou pegar a pedra 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 Quasefenha Veja a caixa de baldeiro Olha que engorda e vai ficar bem ou menos A caixa de baldeiro Ai ai, duas! Mas nós faz, né galera? Nós faz! Eu acho que é isso mesmo. Vamos lá então? A parte de pé, André, então. Caramba, acho que é mãe. Vou ter que multiplicar aqui, vou ter que fazer metadezinha aí. Tem algum? Parfato é mais um. E ai pessoal, o que vocês estão achando o jogo? Caramba, né? Bem bacaninha. Dá para passar o pé. Bem simples, né? Vai ser igual... Animal Pro, assim... Não tem nada mais. Não tem nada mais. Dá para passar o pé. Não tem nada mais. Acho que agora é que chega aí. Agora dá! Agora dá! É isso mesmo, na parte de trás. Olha a chaminézinha lá. E dá... E dá... Olha a chaminézinha lá. Acho que a gente está abrindo. Tá, né? Olha a chaminézinha lá. Olha a chaminézinha lá. Olha a chaminézinha lá. Vamos ali no... Barbudinho. Galera, fica comigo então. Se inscreve aí no canal. Vamos chegar sem inscrito, valeu? Um abraço e fui!